Oi gente, mais um dia, quinta-feira, hoje eu não sei onde eu vou gravar, mas eu vou gravar uma coisa legal, não sei. Então assim, se você gostou dos meus conteúdos, dá aquele like, comenta, ativa o sininho, compartilha, se inscreva, me dê sugestões. E pra você estar chegando no meu canal agora, seja bem-vindo, aqui é um canal de rotina, o Gavo na Rua, dentro de casa, receitas loucas, novidades, eu Gavo tudo. Então assim, me ajudem dando aquele like, e dê um sorriso na cara também, essa cara fechada aí, Deus ajude só quem tá rindo. E quem não tá rindo, Deus não vai ajudar. Então assim, seja positivo na vida. E olha só que eu ganhei, gente, o meu robozinho da Shopee, do meu marido, que ele deixa todo o seu estrelato. Não tem como não ficar positivo na vida, né gente, com o robozinho desse, é meu. Shopee, manda presente pra mim. Olha só aqui a caixinha do robozinho, ele vem com controle, ele vem também com um pezinho dele pra colocar aqui, ó, que é tipo do chão do planeta, não sei do que, né, mas ele é lindo. E assim, ó, gratidão. Já estão chegando 3.300 inscritos. Era dois inscritos, né gente, agora estão quase 4.000 inscritos. A meta é chegar até o final do ano com 6.000 inscritos, eu vou conseguir. E as horas também já estão quase fechando, que são 4.000 horas, estão com 3.600 horas. Então falta pouquinho pro canal monetizar, eu começo a ganhar. Quero dinheiro! Então assim, me ajudem, me ajudem. E não esqueça do like, né, bem puxado. Hoje eu não sei onde eu vou gravar, mas eu vou gravar em algum lugar legal, não sei. E agora eu tenho que ir lá, gente, que eu tô atrasada, levar pet na rua ainda, né. Então assim, gratidão, 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 gratidão a Deus, ao universo, a você. E assim, ó, e eu tô aqui no meu cenário, né, eu tô de baixa renda, numa parede velha e no sofá velho. Me ajudem a comprar um cenário. Cenário, cenário, por favor, gente, por favor. Tá bom? Tchau, bom dia, que Deus abençoe você sempre. Prosperidade, alegria, saúde. Acima de tudo, peça saúde a você e a sua família. Tá bom? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí